Agora vamos falar com João Lopes, de cinema e especialmente dos 100 anos, se fosse vivo, do grande Marcello Mastroianni. João, muito bom dia. Olá Aurélio, bom dia. Vamos então falar deste homem que gravou, ou melhor, que estupidez, que fez filmes durante muitos anos e da ligação dele, provavelmente, é uma das coisas interessantes da sua biografia, da ligação dele muito forte a um realizador italiano também, o Fellini. Exatamente. Aliás, em todas as enciclopédias encontramos-lo identificado como o alter ego de Fellini, coisa que faz sentido, desde a Dolce Vita até a Cidade das Mulheres, e que ao mesmo tempo eles próprios, em diversas entrevistas ao longo dos anos, confirmavam e desmentiam com enorme alegria e humor. Sim. De facto, quanto mais não seja por causa do oito e meio, que quem conhece o filme, lembrar-se-á que é um retrato intimista de um realizador de cinema, obviamente um prolongamento do próprio Fellini. Foi logo o segundo filme que eles fizeram em conjunto. Exatamente. Exato, 1963, 1963. É qualquer coisa que defina, ao mesmo tempo, a dimensão criativa do cineasta e também o desafio de interpretação do ator, no sentido em que ele, até certo ponto, duplica Fellini, mas ao mesmo tempo afirma-se, evidentemente, com uma composição individual que, para resumirmos da maneira mais esquemática, acabou por impô-lo naquela época como uma das grandes referências do cinema, não apenas italiano, mas europeu. E conseguiu ser credível naquela cena mítica do oito e meio, que é ele lá nas alturas preso por uma corda e nós acreditamos. Exatamente. O cinema é feito dessas coisas impossíveis ou absurdas em que, apesar de tudo, nós acreditamos e, Aurélio, essa referência é importante porque, além de mais, ajuda-nos a desmentir aquela noção muito académica, mas o filme é ou não é fiel à realidade. De facto, o filme é a criação de uma nova realidade que amplia a nossa experiência real, mas não duplica coisa nenhuma. É um acontecimento com identidade própria. Exatamente. Vale a pena também sublinhar, João, a amplitude em termos de atuação do próprio Marcel Mastroianni, seja em comédia, seja em drama, ele era bom nestes registros. Muito bom, sem dúvida. Quando se fala em comédia, eu lembro-me logo daquela referência da comédia, justamente italiana, que é o Isoliti e Inhotchi Gangsters Falhados, de 1958, com Mastroianni e o Grande Totó. E vale a pena contrapor isso a vários filmes que ele fez também em registro dramático. Isso às vezes é esquecido com Sofia Loren. Para mim, a referência mais direta será o Dia Inesquecível, de 1977, do Heitório Escola. E, sem esquecer, Aurélio, que ele foi dirigido por Luquino Visconti, por exemplo, na adaptação das Noites Brancas, de Dostoevsky, foi dirigido por Michel Andro Antognoni na noite, o segundo filme da célebre trilogia a preto e branco do princípio dos anos 60, a aventura, à noite, o eclipse. E, portanto, isto para dizer que ele foi sempre ágil nesse tipo de composições. E, eu diria, numa expressão muito comum, mas que me parece adequada neste contexto de memórias de Mastroianni, que ele foi o homem banal que, devido àquilo que vive, à ação que pratica, se descobre, ou nós descobrimos-lo como excepcional. E nisso, de facto, ele é imbatível. Eu acrescentaria uma coisa só, é um pormenorzinho, foi dos poucos atores, acho que só foram três, a ganhar duas vezes o Prémio de Melhor Ator em Cannes. João, temos muito pouco tempo... Essa referência também é importante, sim. Valia a pena dizer que ele despediu-se do cinema e quase da vida num filme de Manuel de Oliveira, quando já estava doente, inclusive, em 96. É quando o filme é filmado. É verdade, Aurélio. Aliás, o filme, para todos os efeitos, tornou-se um objeto póstumo em relação a Mastroianni, porque só estreou no ano seguinte. Exato, em 97. Sim, sim. É um filme belíssimo e também com um título que envolve uma beleza muito especial, Viagem ao princípio do mundo. Ele interpreta uma personagem, um criador de cinema, que se chama Manuel, vá-se lá saber porquê. E eu diria que é uma espécie de cruzamento, não exatamente histórico, mas afetivo e emocional entre Manuel de Oliveira e o próprio Mastroianni. E é, de facto, um filme de, não tínhamos receio das palavras, de enfrentamento da morte, mas, ao mesmo tempo, com uma energia vital, absolutamente contagiante. Muito bem. Uma obra a descobrir. Marcello Mastroianni faria 100 anos hoje, se fosse vivo. Quanto a nós, João, bom fim de semana e até para a semana. Bom fim de semana. Obrigado.